Nada melhor do que a visão coletiva em grupo para encontrar caminhos. E foi dentro disso que eu imaginei uma evolução do rumo, que é a minha orientação, minha mentoria personalizada para algo coletivo, uma mentoria coletiva, que começa na semana que vem, mas que vai se estender por semanas, por meses. E a ideia desse grupo de trabalho, o rumo, é justamente ajudar nas questões de negócio, de marketing, de forma coletiva. Claro que eu vou conduzir isso para ajudar, para facilitar todo esse processo, mas tem muito mais força por justamente trazer os elementos de cada participante, e aí, é claro, quem participar vai entender melhor esse processo. Uma das coisas que eu acredito muito e que eu vou levar para esse grupo de trabalho é a filosofia do Brain Trust, um livro muito bacana da Pixar, falava do processo criativo deles e de um processo não só de criação, mas o processo de evolução dos desenhos animados da Pixar, quando eles estavam no auge lá, fazendo muito sucesso, que chama Brain Trust. Esse processo de confiança, de franqueza, de debates coletivos, muito diretos, mas sem levar para o lado pessoal, de forma a realmente ajudar cada participante, cada projeto, cada ideia. E a gente vai fazer isso. É uma das coisas que eu quero levar para esse grupo de trabalho e acredito que vai ser muito poderoso para a evolução de cada um de nós. E, com certeza, a gente vai ter uma série de construções, de coisas ricas nessa atividade. Desde tarefas, missões individuais em grupo, coisas que a gente pode fazer, mas com foco em negócios e, no começo, desmembrando, destrinchando os desafios de cada um e trazendo isso para o debate e como a gente pode construir. Claro que vai ter uma visão individual também, mas é muito mais um exercício coletivo. O grupo de trabalho do rumo vai acontecer quinzenalmente, eu não acredito que dá para fazer esse trabalho semanalmente, quinzenalmente, e a ideia é que não sejam muitas horas ali nesse encontro, porque, senão, não se torna produtivo também. E a gente vai ter algo que, sim, vai ter uma entrega e um mergulho para cada um nisso, de imersão, naqueles problemas coletivos e individuais e como a gente equilibrar isso e buscar soluções em marketing e negócios. O rumo surgiu online, individual, lá atrás, em 2019. E, de lá para cá, na pandemia, com o desafio da pandemia, se torna também um desafio você conduzir essas questões de forma individual e mesmo de forma coletiva. Mas as duas coisas vão caminhar juntas e eu acredito que vai ser bem bacana se trabalhar nessa nova fase. Rumo é de R, de reposicionamento, ou posicionamento de mercado, a importância disso. Único do U, de olhar único para o seu negócio e para as pessoas, de criar, não pensando nas regras de mercado, mas muito olhando para o seu próprio negócio. Marketing, o M, de marketing 5.0, pensado para as pessoas usando tecnologia, que é o que a gente está vivendo hoje em tempo real, mas esse é o olhar de marketing. E o O, de orientação. E aí, nesse caso, é uma orientação coletiva, em que não vou ser eu só que vai ficar ali levando aos insights a conseguir resolver os problemas. Vai ser o grupo. Coletivamente, eu acho que tem poder, força para fazer isso. Essa é a ideia. E eu acredito que vai ser muito poderoso para a gente conseguir construir dessa forma. Começa na semana que vem, no dia 4, na parte da noite, às 18h30. O link está aqui nesse vídeo e também se você estiver na página do evento, você pode ver as informações aqui. Mas a ideia é que você possa participar, inclusive, nessa primeira sem ter que pagar. você pode assistir de graça, acompanhar e decidir depois, depois que terminar essa primeira apresentação, se você participa ou não. Então fica o meu convite aqui, saiba mais e participe do grupo de trabalho Rumo. Tenho certeza que vai colaborar aí para o seu negócio de fotografia. Até lá.